Olá, eu sou a Tati e esse é mais um canal... Olá, eu sou a Tati e esse é mais um vídeo aqui do canal Tomate Cru. E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma panela furada, que eu sempre coloco nas minhas receitas, sempre vai estar nas minhas receitas, então é muito importante que você aprenda. Você vai precisar de voal, que é aquele tecido que é fogo de cortina, fogo de vestido de noiva, você acha muito fácil um loja de tecido, você pede, geralmente pede em metro e ele vem um enorme, um tecido enorme, e você vai precisar de um voal no tamanho de 60 por 60, pra fazer uma panela furada. Então você corta num tamanho de 60 centímetros por 60 centímetros, você vai precisar de uma vela e de um isqueiro pra gente queimar as bordinhas, desse voal pra ele não desfie, você vai precisar de elástico pra amarrar essa panela furada. E só. Vamos então começar? Depois que você cortou o seu voal de 60 por 60, o que você vai fazer? Você vai pegar com uma vela, com o auxílio de uma vela, e você vai queimar muito rapidamente as bordinhas. Então você vai passar rapidamente assim, ó, vai passando, passando, passando muito rápido, só pra fechar as bordinhas e não ficar desfiando a sua panelinha furada depois, tá? Você vai fazer isso dos quatro lados. Com a prática, né, pode ser que você queime um pouquinho mais, não tem problema. Isso não vai fazer ela ser uma panela furada ruim. Depois que você queimou os quatro lados da panela furada, o que você vai precisar? Ah, eu esqueci de uma coisa, um incenso. Lá no começo do vídeo, que é o incenso. Um incenso comum, sabe? Qualquer incenso, qualquer cheiro, não tem que perceber que tem cheiro. É só pra que a gente use de base pra fazer furinhos nesse voal. Então você arranja um incenso, você vai acender esse incenso, você vai apagar o incenso e você vai fazer furinhos nessa panela furada com mais ou menos um dedo de distância da borda, tá? Pra dentro da panela furada. E mais ou menos a cada três dedos de distância você faz um furinho. Então você vai fazer o primeiro furinho, mais ou menos, tá gente? Não é nada preciso, né? Então você vai fazendo os furinhos mais ou menos numa mesma distância. Bem rápido, você só, sabe? Só bate um incenso rápido. Porque se você deixar ele lá, ele vai comer o tecido, né? E a ideia é só que você faça furinhos rápidos. Depois que você fez todos os furinhos em todos os quatro lados da panelinha furada, do tecido, né? Do voal. Agora você vai pegar o seu elástico, você corta ele um pouquinho maior que a sua panela furada, ó. Por exemplo, a sua panela furada tem 60. E ele, tá vendo? Ele tem uns 10 centímetros a mais. Ele tá com uns 70 centímetros, mais ou menos, maior que a panela furada. Então o que você vai fazer agora? Você vai fazer um zigue-zague. Você vai pegar esse elástico e vai entrar num buraquinho e vai costurando, saindo pelo outro. Entrar pelo um buraquinho e sair pelo outro. E vai indo até completar os quatro lados da sua panela furada. Vamos lá. Bom, chegamos no final aqui da panela furada. Nós encontramos a outra ponta do elástico, né? Ela formou a panelinha furada. E aí você vai dar um nozinho aqui na ponta. Muito simples. Um nozinho básico aqui, ó. E prontinho. Você vai abrir ela, ó. Nós estamos prontinho com a nossa panela furada pra gente utilizar ela pra fazer os nossos sucos, nossos leites, nossos queijos, né? É isso aí. Gostaram dessa dica? Aprenderam a fazer a sua panela furada? Se tiverem alguma dúvida ainda, deixem aqui nos comentários. Curtam o vídeo. E espero vocês no próximo vídeo. Gratidão.